Está no ar mais um episódio do Verá da Polícia Podcast e hoje o episódio está um pouco diferente, está com um convidado especial, especialíssimo, mas antes de eu apresentar ele, que vocês já estão vendo aqui na tela, eu pedi para vocês, se está no YouTube, se inscrever no canal, se gostou do vídeo deixa o like, comenta, ativa o sininho aí para as notificações, se está no Spotify ou no outro agregador de podcast que você mais gosta, também deixa lá, siga nosso perfil para você receber as notificações de quando tiver novos episódios. Mas hoje a gente vai ter um episódio diferente, como eu já falei, temos um convidado aqui, coisa que não acontece muito por conta da nossa agenda um pouco complicada, mas a gente conseguiu achar um espacinho ali e hoje é um programa especialíssimo do São Paulo, a gente vai debater um pouco esse momento do São Paulo muito bom e também falar sobre o jogo de ontem na Neoquímica Arena, porque o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 2x1 no primeiro jogo da Copa do Brasil e para isso eu estou com ele, meu parceiro, parceiro nosso da nossa página lá no Instagram, o Bastidor Tricolor, Grécio Duarte, se apresenta aí para a galera. Tudo bem pessoal, primeiro agradecer aí pelo convite, meu nome é Grécio Grécio Duarte, sou administrador da página Bastidor Tricolor, todas as redes sociais, nós estamos presentes, Bastidor Tricolor, Tricolor Paulista, o São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, tenho essa página eu acho desde 2012, por aí, mais de 10 anos já, que a gente tenta falar do São Paulo, de um jeito torcedor, mas muitas vezes tentando levar para um jeito mais técnico, eu acho que a maior parte do tempo de uma forma mais técnica, porque logicamente eu sou torcedor, mas eu tento fazer da melhor forma possível e profissionalizar da melhor forma possível a página. Isso, exatamente, é uma página muito boa, viu galera, quem quiser seguir lá, acompanhar, é o parceiro nosso de algum tempo, já de alguns meses, a parceria é muito forte que a gente vai trazendo o conteúdo lá, na página do Bastidor, junto com a página do Virada, uma parceria aí que está firme e forte, espero que dure muitos anos. E, bom Grécio, já você falou um pouco de você, vamos começar a falar do São Paulo agora, vamos começar falando desse jogo aí de ontem, da terça-feira, nós estamos gravando na quarta, e o São Paulo acabou perdendo para o Corinthians, eu não sei você, mas na minha visão, o São Paulo jogou melhor que o Corinthians e eu acho que essa derrota não refletiu muito que foi o jogo, né? É, o São Paulo ele teve, em muitos momentos estava melhor que o Corinthians, só que o Corinthians ele foi mais eficiente, clássico é aquilo, eficiência que vence, clássico, acho que até a maioria dos jogos, eficiência que vence, logicamente você propor o jogo, você estar mais em cima, te leva a mais possibilidade de vitória, com certeza te leva a mais possibilidade de vitória, mas se você não foi eficiente, a outra equipe foi eficiente, acabou, não tem o que falar. O São Paulo ele foi melhor em vários momentos da partida, em alguns momentos o Corinthians até estava jogando com o time inteiro atrás do meio campo, São Paulo com os zagueiros, com os meio campos ali tentando criar o jogo mais à frente, mas assim o Corinthians quando chegou, com o Renato Augusto, que eu até fiz um texto comentando, assim, o jogador mais diferente que estava em campo ontem era o Renato Augusto. Quando você tem um jogador desse tamanho, dessa qualidade, que muda o jogo e que consegue agregar de uma forma muito ampla para a partida, e aí você está um pouco à frente nessa questão de qualidade. São Paulo teve a bola nos pés em muitos momentos, mas tocava muito de pé em pé, não tentava fazer algo tão diferente. Quando caiu nos pés o Renato Augusto, veio algo diferente. Então assim, eu falo muito sobre a questão de coragem dos jogadores. O jogador grande tem coragem, ele tem coragem para arriscar, como foi o primeiro gol do Renato Augusto, e ele tem coragem, ele tem a capacidade técnica para ter aquele domínio e finalizar como foi o segundo gol. Então assim, o São Paulo foi melhor em alguns momentos, mas o nome do jogo Renato Augusto foi superior e conseguiu ser mais eficiente. Sim, o Renato Augusto é um craque do futebol brasileiro e eu costumo falar, não sei se você vai concordar, mas o futebol tem toda a parte da tática, tem o trabalho em equipe, mas ele é muitas vezes decidido pelos craques. Os craques fazem muita diferença, os caras que são muito diferentes e cada time tem o seu craque. Acredito na minha visão, botando em proporção, os craques do São Paulo, na minha visão, são dois que é o Luciano e o Caleri. São uma grande dupla do São Paulo. Infelizmente, o principal craque do São Paulo acabou se lesionando muito cedo no jogo e acabou tendo que sair. E aí a gente bate uma tecla que é o seguinte, a gente viu que o São Paulo finalizou bastante, mas não conseguiu concluir com um perigo para o gol do Cássio. Eu acho que isso passava muito por não ter o Caleri ali. É uma questão um pouco diferente, porque se você for ver do outro lado, o Corinthians tem o Renato Augusto, que é um craque, o Roger Guedes é um outro craque do Corinthians e o São Paulo conseguiu anular bem ele. Eu não sei se você já falou um pouco sobre isso, mas eu não sei se você concorda comigo. Acho que o principal erro do São Paulo na questão defensiva foi dar muito espaço para o Renato Augusto, porque ele estava se movimentando muito bem em todos os cantos e é só você pegar os dois gols. Os dois gols são um retrato um pouco da marcação que o São Paulo, na minha visão, não executou muito bem no Renato. O primeiro ele vem do meio e o segundo ele está aberto nas costas do Caio Paulista, que acabou falhando ali, caindo, que vinha fazendo um bom jogo, mas acabou falhando. Não sei se você concorda comigo que o São Paulo deu muito espaço para o Renato Augusto e aí passou por isso a derrota também. O grande jogador do Corinthians, para mim, é o Renato Augusto. O Roger Guedes é muito bom jogador. Ele estando mais perto do gol fica mais evidente, fica uma evidência em cima dele. Mas para mim, o grande jogador, eu costumo dizer que ver o jogo no estádio é diferente. Tiveram alguns jogadores no estádio que eu vi que era diferente. Um desses era o Renato Augusto, eu vi o Hernandes também na época do São Paulo, em 2017, que estava jogando muita bola. Mas assim, o Renato Augusto também é um baita de um jogador. O domínio, a inteligência para se movimentar. E quando você deixa um jogador desse com espaço, aí você dá toda a possibilidade do mundo para o cara criar, para o cara tentar fazer o que ele quer. E quando o cara tem coragem, igual o Renato Augusto, esquece. O São Paulo, ele erra nessa questão, porque não pode. Eu acho que até o Roger Guedes, o São Paulo conseguiu parar bem, mas deu muito espaço para o Renato Augusto. O São Paulo deveria ter fechado até no segundo gol, que estava o Caio Paulista ali pelo lado esquerdo. Deveria ter diminuído o espaço, ter ficado mais próximo dele. Até se ele tivesse diminuído o espaço, não teria perdido o tempo da bola como ele perdeu. Mas assim, não pode deixar um jogador desse tamanho, com essa qualidade, sozinho, como foi nos dois lances. Vindo por trás e finalizando, e o outro tirando nas costas do Caio Paulista com muito espaço. Sim, exatamente. Acho que o Caio, ele falhou bem, foi meio bem grotesco nesse lance. Mas ele vinha fazendo uma ótima partida. Talvez ele era um dos melhores do São Paulo ali, um cara que estava quebrando a linha. O Corinthians estava com dificuldade para poder marcar ele. Acho que ele e o Rafinha, eles estavam muito bem na partida. Até na temporada. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. Sim, e até uma ratificando aqui, acho que a gente cometeu uma injustiça aqui com o Caio Paulista. Muita gente comentou no nosso último virado ranking, o Grécia. Não sei se você sabe, mas a gente tem um ranking, top 10, se a gente vai atualizando. E a gente acabou deixando de fora o Caio Paulista. A gente acabou esquecendo, dando esse vacilo aí, mas no próximo com certeza ele vai entrar. E aí muita gente cobrando a gente, o Caio Paulista, o Caio Paulista. Eu falei, não sei mesmo, o Caio Paulista. Ele estava jogando muita bola e a gente acabou deixando ele de fora, mas ele vai entrar. Isso aí é certo, na próxima ele vai entrar, porque ele está sendo um dos melhores jogadores da temporada de São Paulo desde que o Dorival chegou, né? É impressionante essa evolução do Caio Paulista. Mas, Grécia, vamos falar um pouco sobre a expectativa para o jogo de volta, que é daqui a três semanas no Morumbi. Tem um quê de preocupação, né? Porque a gente não sabe a condição do Caleri. Não sei se você já tem alguma informação sobre a lesão que ele sofreu ontem, se é grave ou não, eu acabei não vendo. E o Luciano não joga, né? O Luciano está suspenso. E do outro lado, o Corinthians, que teve desfalques, provavelmente vai ter esses jogadores aí inteiros para poder jogar. Então o Rojas deve voltar. E também é um cara que fez muita diferença nesse meio de campo do Corinthians, que é o Moscardo, que é um moleque da base do Corinthians, que é muito bom. E aí, como você vê essa volta com esses desfalques do São Paulo e com essa volta desses jogadores do Corinthians aí? Você acha que o Corinthians vai endurecer mais o jogo? Você espera mesmo uma postura muito defensiva do Corinthians ou um ataque contra a defesa? Eu creio até pelo que o São Paulo sempre demonstra no Morumbi, que o São Paulo vai para cima. Até mesmo fora de casa, né? Desde a época do Rogério Senna, o São Paulo sempre quis propor o jogo. Até era uma das críticas que algumas pessoas faziam de que o São Paulo, em alguns momentos, ele não teria que propor jogo. E o São Paulo tentava propor jogo independente se estava no seu campo ou no campo adversário, né? Ontem foi o caso. O São Paulo, em muitos momentos, estava jogando à frente do meio campo e, em muitos momentos, estava tentando propor jogo. Para o Morumbi, cara, se fosse há uma semana essa pergunta, eu estava mais tranquilo. Se fosse há uma semana sem a derrota para o Cuiabá, sem a derrota de ontem, eu estava bem tranquilo. O São Paulo tinha vindo de uma vitória contra o Palmeiras, de classificação na Copa do Brasil, de vitória em classe contra o Santos, aí eu estaria tranquilo. Hoje, eu já tenho um pouco de pé atrás. Logicamente, pelo resultado negativo que o São Paulo teve ontem contra o Corinthians, 2x1, e pelas voltas que você citou do Rojas e do garoto do meio campo, é o Moscar, né? Moscar, Moscar. É, muito bom jogador. Ele até fez aquele gol contra a equipe na Sul-Americana. Muito bom jogador. Está se movimentando bem ali no meio campo. E o Corinthians, até, você falando sobre a questão do jovem, com a entrada do Watson ontem, com a entrada de alguns jogadores, o Corinthians deu uma melhorada no segundo tempo. O primeiro tempo teve mais velocidade. O Luxemburgo leu a partida muito bem. Então, tem um quê de preocupação para o São Paulo para a segunda partida. Eu não vejo com tranquilidade a segunda partida. Acho que o São Paulo vai para cima, vai atrás do resultado. Mas, como foi no Campeonato Paulista, que o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians no Morumbi, isso não acontecia há muitos anos, que o São Paulo estava com muita facilidade contra o Corinthians no Morumbi, e foi derrotado. Mas, agora, é ter a visão de que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras no Morumbi no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil conseguiu o resultado do Morumbi e o resultado do Morumbi. O São Paulo tem que ter em mente que ele precisa fazer o resultado, torcer para a volta do Caleri, sabendo já que o Luciano está suspenso, torcer para a volta do Caleri e tentar mexer ali no meio-campo. Você citou dois jogadores, o Caleri e o Luciano. Eu acho que para o São Paulo falta o meio-campo. Eu acho que para o São Paulo falta uma ligação. Ontem mesmo, até eu acho que foi no Premier, estava se falando muito que o Pablo Maia tinha muito espaço para jogar. Mas, assim, você dar espaço para o Pablo Maia, você dar o espaço para o Renato Augusto, são duas coisas totalmente diferentes. A bola sai diferente dos pés dos dois jogadores. Até acho que o Pablo Maia é um bom jogador. Mas, assim, um Renato Augusto tem o poder de mudar o jogo muito mais do que o Pablo Maia. Então, assim, para a segunda parte do São Paulo, tem que ter em mente que precisa fazer, pelo menos, o primeiro gol no primeiro tempo e tentar fazer o gol, não levar para os pênaltis, porque os caras têm um paredão, que é o Cássio. E o Rafael, em comparação ao Cássio nos pênaltis, eu não tenho a confiança. Tem esse grande problema aí nos pênaltis, que é o Cássio. Eu até brinco, porque na última vez que o Corinthians passou, contra a América Mineira, que o jogador chuta a primeira bola para fora, eu até brinquei com o meu pai, assim, né? A gente estava vendo o jogo e falei assim, o Corinthians vai ganhar essa disputa porque o Cássio ainda nem pegou o pênalti ainda, porque ele sempre pega um. Então, quando você vai na disputa quanto o Cássio, você vai ter que ter noção que ele vai catar um pênalti, porque ele é um dos melhores pegadores de pênalti que eu já vi na minha vida. É impressionante o que ele faz. Mas eu acho que o São Paulo tem possibilidade de virar esse jogo no Morumbi, lotado. Vai ter mais de 60 mil pessoas lá, provavelmente. Vai ser uma pressão muito grande. Vai pegar um time que vai ter a volta desses jogadores. É um time também experiente, um time cascudo, com um treinador experiente, treinador difícil, um time que está focado na Copa do Brasil, assim como o São Paulo também está focado na Copa do Brasil. Antes do confronto, eu achava que o São Paulo era favorito, continuo achando. O São Paulo ainda tem condições de ir lá e vencer. Assim como eu falei que o São Paulo também venceria o Palmeiras, eu estava acreditando. Para mim, o São Paulo hoje, dos paulistas, é o melhor, a melhor fase é a do São Paulo. Eu acredito que tem um técnico muito competente. Mas eu acho que tem esse problema que você falou, meio de campo. Não sei se você enxerga também, mas às vezes um jogador de profundidade, um jogador de drible, para querer mudar ali o segundo tempo. Eu acho que a falta de São Paulo, até por isso o São Paulo foi atrás do Eric, mas só vem em 2024. Então, falta esse jogador no São Paulo. E aí, Grecia, eu queria partir agora para a gente fazer uma avaliação aqui, aproveitar que você já está aqui, está trazendo um São Paulino, um ilustre, que você falasse o que você está achando do trabalho do Dorival até aqui. E, pô, eu queria que você falasse também a diferença entre o trabalho do Dorival e o trabalho do Rogério na sua visão como torcedor. Porque os jogadores são praticamente os mesmos, só chegou o Pato aí, de diferente, se eu não estou enganado, né? Sim. E ele entrou, nem está jogando direito, né? É um banco que está entrando aos poucos. Você acha que pode ser uma possibilidade, o Pato entrar e começar como titular com o Corinthians na volta? Se é o Caleri e se é o Luciano? Se o Caleri não conseguir ser a ideia? Há uma possibilidade. Não creio que isso vai acontecer. Acho até pelo que vem nas últimas partidas, até pela entrada ontem, pelas entradas, né? Do Rua e do Erisson, acho que são dois jogadores que estão à frente. Até o próprio David, que entrou depois no segundo tempo, são jogadores que estão à frente do Pato. Acho que pode ser uma possibilidade de um segundo tempo. Difícil até, mas eu acho que pode ser uma possibilidade se o São Paulo estiver com dificuldades e o Dorival pensar pô, eu vou apostar nisso, vou apostar no meu jogador que tem qualidade aqui no banco. Porque eu acho, eu digo, o Pato para mim ele é craque. Só que ele é um cara sem sentimento algum. Eu particularmente não vejo isso. Cara, ele está sorrindo a todo momento, está bem a todo momento. Isso junta a personalidade de raiva do Luciano, que eu também não, eu acho que ele também é muito pra cima. É, é muito empolgado, mas assim, junta um pouco disso, do Caleri, melhor ainda, do Caleri, junta a vontade do Caleri e a qualidade do Pato seria um jogador sensacional para o São Paulo. Aí o São Paulo teria um craque. Mas assim, é um jogador que, até na época do Corinthians, o Corinthians não gostava muito que ele chegava, estou feliz, estou tranquilo. Cara, pelo amor de Deus, tem que estar com raiva, tem que estar com vontade. Ele não sente muito o jogo, parece que falta estar um pouco mais pilhado, sentir o partido. Ele até no São Paulo, logicamente, o São Paulo não tem esse negócio de, é, diferente do Corinthians de raça e tal, é mais qualidade. Mas cara, em muitos momentos isso é necessário, em muitos momentos vai precisar. A história do São Paulo, teve o Lugano, é, ou agora mesmo, o Caleri briga a todo momento, o Luciano, toda a equipe precisa disso, todos os jogadores precisam de um pouco disso, pô. Precisa de brigar, de estar junto, eu sinto isso um pouco de falta no Pato, acho que ele é um, um craque, acho que ele é muito diferente dos outros jogadores, nos treinamentos você vê a qualidade de domínio, finalização, perna direita, perna esquerda, mas pô, um jogo grande, qual foi o jogo grande no próprio São Paulo que ele tem os melhores números aqui no Brasil? Em qual jogo grande que o Pato fez alguma coisa diferente? Nenhum, nenhum jogo grande que o Pato fez alguma coisa diferente. Ele fez gol contra o Santos no Campeonato Brasileiro e contra o Palmeiras, eu acho que foi no Campeonato Paulista ou Campeonato Brasileiro, tipo, não foi um jogo uau, o Pato fez algo diferente, não, foi em alguns jogos no Campeonato Brasileiro ali, aí pegou algumas equipes fracas no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, precisa disso para o Pato. Sobre a diferença que você perguntou do Dorival Júnior para o Rogério Senna, eu acho que em termos de resultados não muda muita coisa. Eu não lembro de quantos, eu acho que o Flamengo do ano passado ganhou de 3, eu não lembro se foi de 2 ou foi de 3 a 1 do São Paulo no Morumbi. Então assim, fica aquele resultado. O pessoal, ele comenta muito que o São Paulo melhorou com o Dorival Júnior, mas assim, se você for analisar do ano passado, São Paulo chegou a semifinal da Copa do Brasil, chegou a final da Sul-Americana, chegou a final como fez esse ano no Campeonato Paulista, não, minto eu, foi um retrasado, esse ano caiu para o Agua Santo, até estava no Allianz Parque. Mas assim, foi longe no Campeonato Paulista, está indo longe na Sul-Americana, chegou na semifinal da Copa do Brasil agora, está melhor, eu acho que a diferença desse ano para o ano passado é que está melhor no Campeonato Brasileiro, mas a gente também tem que esperar até o final, no Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu não vejo tantas diferenças em termos de resultados. Mas agora, do que estava do Rogério Ceni esse ano para o que está agora do Dorival Júnior, teve uma diferença no comportamento dos jogadores. Os jogadores do São Paulo estavam, pelo menos é o que sai na mídia, nenhum jogador do São Paulo veio falar isso. Mas assim, é o que sai na mídia é que estava tendo alguns problemas de relacionamentos. O Rogério Ceni é um cara que ele cobra muito, até pelo que ele foi como jogador, ele era um cara que chegava antes e saia depois de todo mundo. e ele quer isso de todo mundo. E cara, vamos ser bem verdadeiros, a maioria dos jogadores não vão fazer isso. Porque se a maioria dos jogadores fizesse isso, todos seriam o Rogério Ceni. Então assim, a maioria dos jogadores não vão fazer isso. E hoje, como é diferente daquela época, hoje saiu alguma coisa na mídia, parece que o mundo acaba. O caso do Tietchan com o Fernando Diniz é uma coisa... Cara, o cara xinga de não sei o que, xinga de... A vida toda ele fez isso. Quando escapou na mídia, acabou o mundo para ele. Então assim, o Rogério Ceni é a mesma coisa. A geração é diferente, uma geração que se sente mais natural até. Então assim, a diferença que eu vejo não é em questão de resultado. O resultado também teve ano passado, Copa do Brasil, Sul-Americana. Eu vejo uma diferença de comportamento desse ano. Eu vejo uma diferença de comportamento na época do Rogério Ceni para a época do Dorival Júnior. Um cara mais paesão, mais experiente, mais em termos táticos, técnicos. Eu não vejo tanta diferença. Como você mesmo citou, os jogadores são os mesmos, só a entrada do Pato ali que também não está jogando. Então, não teve umas grandes mudanças. O Caio Paulista estava jogando de lateral esquerdo, o Rafinha estava jogando, muitas vezes fazendo a linha de três junto com os zagueiros. O Beraldo foi colocado pelo próprio Rogério Ceni, a boleta já era titular, Pablo Maia, quando estava com o Rogério Ceni era criticado. O Gabriel Neves, eu acho que foi a maior diferença nesse meio-campo, mas não jogou ontem. Então assim, a única diferença mesmo que eu vejo é a questão de comportamento, agora de resultado está na mesma coisa. É, eu acho que o que você falou é a chave para isso, comportamento, né? Na minha visão, os jogadores compraram muito a ideia do Dorival. Hoje o São Paulo é uma equipe que entra em campo e os jogadores sabem o que tem que fazer, não é uma equipe perdida. Nenhum jogador ali, quando ele recebe a bola, ele fica meio sem ter o que fazer e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Traçando um paralelo, acho que o torcedor de São Paulo já até viu algumas rodadas atrás, o que é o Santos e o que é o São Paulo. Ficou muito evidente, né? Seria um time totalmente desorganizado, um time completamente organizado, sabe o que tem que fazer e isso aí a gente tem que bater palma com o Dorival realmente. Eu acho que o Senna, ele acabou se perdendo nessa questão aí de relacionamento com os atletas, porque a gente vai, nem você falou, ele quer cobrar que os jogadores sejam como eles, como os outros jogadores da antiga era, como ele é, é muito difícil, cada um pensa de um jeito e tem alguns jogadores que não entendem que tem os dois lados da profissão, tem o lado bom de você ser um atleta, de você ser um cara famoso, bem sucedido e tal, e tem o lado de, tipo, é trabalho, é trabalho duro, tem que dar, tem que obedecer o que o técnico está mandando, tem alguns jogadores que não entendem isso e em alguns sentidos fazem, faz melhor ter um cara com um paizão, como você falou, como o Dorival é, mas o Dorival, ele evoluiu muito taticamente, viu, porque a gente viu até no Flamengo do ano passado em que tem uma mudança do Dorival da época do Santos, né, que foi a época que ele teve mais evidência antes de Flamengo e São Paulo, e o Dorival de agora. O Grécio, vamos aproveitar e vamos falar da que a gente está falando de mata-mata, se por uma coisa, não, não estou cravando, né, querendo zicar, até bater na madeira aqui, ó, se por acaso São Paulo cai para o Corinthians na Sul-Americana, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e resta a Sul-Americana, São Paulo, para mim, é um dos grandes favoritos da Sul-Americana, se não for o mais, acho que junto ali com o News Old Boys, que vai enfrentar o Corinthians agora, então a gente não sabe quem vai passar desses dois, então São Paulo fez uma campanha muito boa na Sul-Americana, e para mim é um dos grandes favoritos, na sua visão, como torcedor, São Paulo acaba o ano, eliminado para o Corinthians na Semi, mais campeão da Sul-Americana, já valeu o ano ou você acha que vai ficar aquele gostinho amargo na boca de, pô, mano, dá para ter ganhado a Copa do Brasil, Sul-Americana nem é tão importante assim? Cara, sendo bem sincero, eu acho que para o São Paulino, esse negócio de querer escolher título, eu acho que não tem que ter não, sendo bem sincero, ainda mais no título internacional que nos leva para Libertadores do próximo ano, que agora está tendo essa questão do campeão da Sul-Americana enfrentar o campeão da... da Liga Europa, da Euroleague lá na Europa, então, assim, eu acho que a Sul-Americana ele também traz muitas coisas, coisas boas, ganhando um título, eu tenho certeza que o torcedor de São Paulino vai ir à loucura, se fosse campeonato paulista, ia ir à loucura, se fosse impopar, vai à loucura, não está ganhando nada nesses últimos anos, essa é a realidade hoje do São Paulo, eu creio que o São Paulo deveria ter mais seriedade no campeonato brasileiro para não sofrer como foi ano passado, logicamente, não tem que abrir mão da Copa do Brasil da Sul-Americana, mas não pode se fazer o que fez contra o Cuiabá semana passada, eu acho que o São Paulo tem que entrar com seriedade no campeonato brasileiro, puxar o máximo de ponto possível para depois chegar, sei lá, no G6, se for para levar ali G8, não sei, até quando vai, a gente vai descobrir no final do ano, mas assim, São Paulo tem que ir o máximo possível para não sofrer no campeonato brasileiro, mas só para puxar um pouquinho naquela parte que você falou do Rogério Senna, eu concordo muito com o Rogério Senna nessa questão de puxar dos jogadores, tá? Eu também, eu acho que está certo. As confusões que ele teve ali no São Paulo foi com o volante Luan, que hoje não aparece em momento algum, então será que o problema era o Rogério Senna? O outro problema era o Marcos Paulo, cadê o Marcos Paulo? Então ali, o problema que postou nas edições, o problema era o Rogério Senna? Eu acho que sim, ele puxa muito para o pessoal, como eu falei, para o pessoal de hoje em dia é totalmente diferente, mas assim, se ele pega um grupo como foi o do Fortaliza, de que ele vai bater, vai bater, os caras vão abaixar a cabeça e vão dar nele, como não foi no Cruzeiro, não foi no Flamengo e não foi no São Paulo, nesse ano, porque ano passado foi, se ele pega um grupo desse, ele vai para frente, todos os clubes, Cruzeiro, eu vi o Dedé falando que ele é muito bom taticamente, o Dedé falou assim, cara, eu peguei treinos dele maravilhosos, só que ele é muito duro, pelo amor de Deus, um cara profissional, pega um cara desse nível que dá treinos, né, maravilhosos, aí, é, porque ele é duro, pelo amor de Deus, jogadores de futebol tem que tomar vergonha na cara, essa é a verdade, é, para mim, os jogadores de futebol tem que tomar vergonha na cara, é, o cara ele cobrar, 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 ele é o errado por não ter um grupinho junto dele, ah, pelo amor de Deus, eu acho que o pessoal lá de cima, a diretoria, tem que chegar junto dos jogadores, não tem que ter esse, e eu sei de jogadores do São Paulo que tem muitos problemas fora de campo, jogadores que saem para a festa, jogador que não se cuida, essa é a realidade, não vou citar nomes, mas eu sei de que até jogadores que tiveram problema com o Rogério Sérgio, então assim, é, esse é o grande problema, não só no São Paulo, no futebol brasileiro, ao todo, muitos jogadores ganham salários astronômicos, não dão, é, não dão a volta, nem de venda de camisa, tem jogador que não vende nada, tá ganhando salário altíssimo, então, qual é a volta que ele tem que dar? Dentro de campo, com títulos, é, essa é a volta que ele tem que dar, então assim, é, eu vejo que, que o Rogério Sérgio, ele teve esses problemas, naturalmente ele tem, como eu falei, é totalmente diferente a geração, mas também assim, o jogador, ele tem que falar, eu tenho um baita técnico comigo, ele é duro, mas tudo bem, vamos correr, vamos juntos, vamos ganhar título, vamos, vamos para cima, e hoje, é, eu acho que, tem que ser cobrado na profissão de jogador de futebol, se cuidar mais, cara, o cara é pago para dormir bem, ele é pago para comer bem, ele tem uma estrutura maravilhosa, academia, comida, tudo de graça dentro do clube, São Paulo dá tudo isso de graça, e o cara vai vir, ah, pelo amor de Deus, essa é, eu tenho essa, é, isso na minha mente, né, que tem que ser traçado desse jeito, por isso que ele deu muito certo no Fortaleza, ele não vem dando certo nesses clubes grandes, porque no Fortaleza, os caras abaixavam a cabeça para ele, ou ele chegava na diretoria e falava, é preciso arrumar esse campo, a diretoria ia arrumar, o cara é muito bom, eu deixo o clube para ele, faz o que você quiser, Rogério Sérgio, para mim ele tinha que ser o dono do São Paulo, Ele mudou muito a estrutura do Fortaleza, né, ele mudou muito a estrutura do Fortaleza, ele é muito elogiado por isso, e assim, eu não sei realmente, eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores, não respeitar, não acatar as ordens, é meio estranho falar assim, mas não entender o que o Rogério quer passar, porque o Rogério Sérgio, você está no São Paulo, é o maior ídolo da história do clube, não faz sentido nenhum, você ouvir o que esse cara está falando, o que ele fala lá tem que ser leima, porque ele... É isso, Rogério, se ele falar pula do lugar, pula, vai que você vai ser campeão, exatamente, é, então, ele sabe o caminho de ser campeão, ele foi muito campeão pelo São Paulo, então, sim, acho que o jogador tem que respeitar, e pô, não é, para mim, ele tem que respeitar, qualquer técnico que estiver lá, e entender a situação que está acontecendo, o técnico que está pedindo, por quê? Porque o jogador de futebol é a única profissão, em que o jogador escolhe o chefe dele, certo? Se ele não quiser, ele derruba, no São Paulo até aconteceu o caso recente, que o jogador não escolheu o Diniz, não foi os jogadores que escolheram, o Diniz está lá, e depois acabaram derrubando nele também, então, esse... Diniz, Crespo, o próprio Rogério Sérgio, todos com problemas, a Guilherme antes, todos os últimos treinadores de São Paulo, caíram para o problema com o grupo. Então, então, eu não sei, imagina se, vamos pegar hoje o melhor técnico do futebol brasileiro, o Abel, o Abel é um cara que cobra muito, ele é muito chato, ele vê até o jeito que os caras dormem, se ele dorme bem, se ele dorme mal, ele vai questionar o jogador, o que ele está fazendo, o que ele não está dormindo bem, e os caras se respeitam, por quê? Porque sabe que o Abel, no papo, mostrou que, pô, desse jeito aqui, ele vai ser campeão, e os jogadores compraram essas ideias, então, vai de jogador para jogador, não sei, o elenco, não sei o que acontece no Palmeiras, que os caras compram a ideia, é muito fácil, mas se a gente for puxar, com outro rival agora, o Santos, olha o calço que está no Santos, porque o Turra está botando regras, e tem gente reclamando, que ele fica citando muito o Atlético Paranaense, e tal, mas sério, o Atlético Paranaense hoje, é um caso de sucesso, se você está tentando implementar, uma coisa em um time, que está funcionando em um time, de sucesso, é bom para a equipe, está tentando profissionalizar mais, e tem gente reclamando disso, tem gente reclamando de muita coisa, jogador satisfeito, que o Soteudo está fazendo, é brincadeira. É outro, é outro, pelo amor de Deus, eu não vou falar não, depois o pessoal fica achando que, não, até hoje, na minha página, eu chego o pessoal falando assim, que eu estou, você está babando, não é isso, mas pelo amor de Deus, o jogador de futebol, o Soteudo deve estar ganhando quanto? Ele ganha entre 500 a 600 mil reais, mas ganha também do time do México, ou não, ou é só o salário do México? agora é jogador do Santos. É, mas ele estava ganhando um alto salário lá no México. Sim, era metade, era esse salário, o Soteudo pagava isso, e ele recebeu todo o time do México, e agora o Santos, ele recebe entre isso, 500 e 600 mil reais. O cara está, eu acho que pode ser mais, eu acho que até pode ser mais 600 mil reais, mas enfim, não conheço do Santos, mas 600 pau por mês, pelo amor de Deus, o cara está ganhando 600 mil por mês, e vai ficar com caso de indisciplina. Cara, 600 pau por mês, pelo amor de Deus, isso é diferente de toda a realidade que tem no Brasil, pô. Ah, pelo amor de Deus. Cara, eu não vou entrar nessa, mas jogar, é complicado, eu estou completamente do seu lado, porque os jogadores, como é, fala isso às vezes para o Thiago, que faz o batido, acho que a gente, como é triste, que a nossa felicidade depende, às vezes, dos caras que não estão afim, de fazer o serviço dele, isso é um negócio que, que é meio, é meio triste, mas faz parte do futebol. Vamos finalizando aqui, se despede aí da galera, fala aí, faz o merchan aí novamente, fala aí para o pessoal se inscrever, se inscrever, seguir a sua página, e tal, e espero que vocês tenham gostado, de ter participado do nosso podcast. Gostei, gostei, valeu pelo convite, Guilherme, a gente segue a nossa parceria lá no Instagram, pedir para o pessoal, sim, se inscrever lá, que eu também tenho canal no YouTube, a gente, eu até comecei ontem um programa, falando sobre, foi o pré-jogo, né, do Corinthians vs. São Paulo, São Paulo vs. Corinthians, e foi muito, legal, para o pessoal, sempre vou estar tentando fazer lives ao vivo lá no YouTube também, tentar, sempre que eu estou no Morumbi, eu tenho que fazer live ao vivo lá no Instagram, então a gente vai junto nessa, vamos tentar crescer os perfis juntos, porque eu acho que a colaboração diminui uma parte, o pessoal tem muito isso na mente, eu vou colaborar, sei lá, uma página de um milhão vai colaborar com a minha, que tem 200 mil, ele acha que ele vai perder, ele não vai perder, você vai ganhar também junto, tem público aqui dos 200 mil que vai pegar do um milhão, então assim, todo mundo ganha junto, se for uma minha página que é menor do que a do um milhão, e a do um milhão que é maior que a minha, de 200 mil, todo mundo está junto nessa, então vamos junto, e todo mundo tentar ajudar, e valeu pelo convite aí, e chamando, a gente participa. É, exatamente aí, o que o Gresso falou, a gente agradece muito, que a página dele é uma página grande aí do São Paulo, e a gente ainda está caminhando aí e tal, mas é aquilo, é uma entrega, da mesma forma que o seu público vê nosso conteúdo, a gente também alimenta o conteúdo para a sua página e tal, para o movimentar, então é uma troca, é uma troca ali, eu acho que é uma troca bem justa, tem gente que às vezes, como você fala, não entende muito bem, mas faz parte, tem pessoas que às vezes pensam, muito fechado, mas é isso, Gresso, obrigado por ter participado, foi muito bom aqui gravar com você, eu sei que nossa agenda é meio complicada, mas eu quero que você esteja aqui em próximos episódios, e bom rapaziada, a gente está finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, mais uma vez eu pedi para vocês se inscreverem no YouTube, comentar aí o que você está achando, se inscreve também no canal do Gresso, que eu vou deixar provavelmente na descrição aqui, e vai lá no Spotify, dá uma força para a gente, deixa o like aqui no YouTube, se inscreve em nossas redes sociais, TikTok, Instagram, a gente está lá, Twitter também, estamos juntos e falou, até a próxima.